Amém. Onde o Espírito é a liberdade. O Espírito Santo tem total liberdade no nosso mundo. O Espírito Santo esteja de uma forma muito especial. Nos alerta. Ô, Senhor, grande e grande e grande, soberano e grande, Deus de poder e grande. Aqui o título é Pai para aqueles que buscam ajuda do Egito. Pai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros por serem muitos e brusquem a baleiros por serem muito fortes e não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Mas levanta-se-á contra a casa dos malveitores de Cristo. Muitas vezes, o povo de Deus, que muitas vezes, vejam buscar força no Senhor, no Todo-Poderoso, no Eterno. Estão indo buscar o Egito. Outros buscam, ah, mas porque as belezas, ah, mas é muito bonito, as novas do Egito tem o mundo. Muitos estão se esperando, às vezes, pessoas, aquela pessoa meio-sucedida. Mas muitas das vezes, ela não tem Jesus, ela não tem. Pessoas estão se esperando no homem, buscando muitas vezes ajuda do homem, mas busca a ajuda de Deus, elas vão uma vez para tudo quanto é lado, mas de menos para a presença de Deus. E quantos que é três, larga o Criador, abandona o Senhor e muitas vezes vai buscar ajuda nos ídolos. A minha sogra, a minha sogra, a minha sogra era a branzeleira da cidade, lá em Alcântara. Parava em carros, para poder vencer. Um dia eu estava na casa dela, chegou uma senhora com uma menina. Eu vi que a minha sogra olhou para mim, ficou toda assim, desconcertada, olhava para mim, olhava para mim, olhava para a mãe, pois ela falou assim. A minha nora era crente, era a hora. Porque a pessoa que estava lá, era crente, que estava buscando de exerção para dentro. Para vocês verem, às vezes a confiança, a pessoa está na igreja, mas ela não está na presença de Deus. Ela não está buscando, ela não tem fé no Deus, no Criador, que vai buscar socorro, ajuda, regia. Outros no encantamento, quantas pessoas, quando as minhas mulheres sedutoras, que às vezes entra, às vezes o Egito entrando dentro da igreja, e muitos são seduzidos. Quantas pessoas que eram servos de Deus, hoje estão escravos, recretindo na fé, estão, estão direcionando a sua vida na palavra, estão buscando os encantamentos do mundo. Às vezes um aconselhador, uma aconselhadora de um mundo, às vezes aconselha uma família, aconselha um casal, de forma errada, a pessoa deixa de buscar o socorro de Deus, mas vai buscar o mesmo. E a palavra vai falar, ai desses, ai, tanto aquele que está ajudando, como aquele que vai buscar ajuda, serão de destruídos. Então, Deus, deixa uma palavra, uma palavra dialética, para nós, que somos cristãos. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos os pequenos Cristo aqui na terra. Deus nos chamou para isso. E nós, quando chegamos em qualquer local, não importa o que você possa estar passando, a vez você está enfrentando, luta. A vez você está sentindo, ai, me decepcionei. Você pode decepcionar com o homem, mas com Deus não. Jesus jamais se decepciona. Você tem que estar com a sua fé viva, no Senhor. O homem pode parar com você, mas Deus não. Deus não. E muitas das vezes, o que está acontecendo com o povo de Deus? Eu estou fraco. Eu estou sentindo, enfraquecido. Ai, eu estou sentindo, um peso. Ah, mas, eu não estou isso, eu estou aqui. Jesus falou, Mundo tereis aflições. Tem de morrer. Eu venci-o. E em Cristo Jesus, nós somos mais de terça de Deus. Como eu reclamo a Deus. E o Senhor Jesus, nós podemos. Apóstolo Paulo disse, eu sou, eu sou, eu sou. Passar, ele fala também, no meio de defesa, ele fala, eu estou contente. A vez de passar, mas o imposto é ter que me fortalecer. Você tem que ter, esse contentamento é no Senhor. É no Senhor. Ele que te fortalece, Ele que te levanta, Ele que te dá ânguas, Ele que te dá coragem. Oriando, ele canta lá, puxar. No nome de Jesus. Quando as pessoas, hoje, estão andando, estão, eles andam em pé, em pé. Procurando, um Deus forte. Acho que o Deus forte está ali. Acho que o Deus forte está ali. Jesus falou. Jesus nos alerta. o sinal do Senhor. Não são, ó, estou ali. Pessoal, não. Primeiramente, crescemos. Oriando, e cantando. Não perca essa essência de Deus. A essência é o Senhor, e o nosso Senhor. Mesmo que você passa, passa. Jesus passou a missão. Jesus passou, Jesus passou, angústia, naquela hora que ele mais precisava de socorro, que ele precisava de ajuda, ninguém. Ele não queria passar por aqui. Ele orou três vezes. Ele pediu ajuda aos discípulos, em ajuda, em oração. Ele comou, aqui na terra, com o homem. mas ele estava em espírito preparado. Mas ele começou a carne. Buscou força, buscou socorro. Mas não teve como ali, porque os discípulos também foram atacados por um peso espiritual, que eles adormeceram e não acordaram. E assim, a vez entre nós, a vez o irmão que está pedindo uma ajuda, pedindo socorro, pedindo uma oração, me ajuda nessa hora. quando você dá um irmão e começa a orar, aquele irmão é fortalecido, e você também é. Mas se você não quiser, e você não se propor, ajudar, como vai ser, quantos irmãos do Cristo estão, o que você tem na fé? A palavra do Senhor, mesmo nos alerta, o sinal nos vê. A fé, o amor de muitos espiará, nunca falam de poucos, não, o amor de muitos espiará. Mas eu não quero ficar nesse meio. Em nome de Jesus, nós não podemos ficar nesse meio. Nós temos que buscar esse aquecimento do Espírito Santo, oriando então para baixar. Ele nos aquece, aquece nosso coração, aumenta nossa fé. O Senhor quer renovar, o Senhor quer nos restaurar. Aleluia! Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Quem de nós podemos falar? Eu preciso de ajuda. Quem de nós poderíamos falar isso? O que acaba é respirar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma nova missão. Eu preciso de uma nova missão. Eu preciso de uma nova missão. Reviação. O que eu corrigo é o cantor? Muitas das vezes, quando você pensa, o diabo, às vezes ele quer sublinar a sua vida, ele vai no seu ouvido, mas para que a senhora, para que fazer isso? A igreja está recebendo, não sei o que, não sei o que, vem tanta coisa. Às vezes as bocas implicam, Mas você não pode estar ouvindo a voz E dar a voz de Deus Aí quando você vai para o joelho Você toma o joelho E começa a orar Começa a interceder O Deus é te mostrando Ora por Deus Eu consigo isso acontecer Obrigado Obrigado